Na valente terra nordestina O ano de 1926, talvez tenha sido um dos mais marcantes dentro do ciclo cangaceiro do rei cego Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião. Destacamos pelo menos dois episódios que por si só, justificam nossa narrativa inicial. A visita a Juazeiro do Norte, a convite de Flor Bartolomeu para compor as fileiras do Batalhão Patriótico e sua polêmica patente de capitão e o extraordinário combate da Serra Grande, o maior confronto entre as forças volantes e os bandos cangaceiros. Serra Grande, pedaço de chão encravado no sertão pernambucano de Virgulino Ferreira, serra enigmática com seus mais de 900 metros de altitude, situada entre os municípios de Calumbi, Flores e Serra Talhada, no famoso Vale do Pajéu. Serra Grande, palco do maior combate que o cangaceiro de Lampião protagonizou ao longo de seus 20 anos de reinado. Se a visita à Meca do Nordeste, sob o olhar do santo do Juazeiro, Padre Cícero, aconteceu em março, o mais famoso fogo de Lampião, Serra Grande, aconteceu em novembro, dia 26 do ano de 1926. O sequestro do representante da Stand Oil Company, o mineiro Pedro Paulo Magalhães Dias, aconteceu entre Triunfo e Vila Bela, quando Lampião exigia a quantia de 20 contos de réis por seu resgate e o posterior ataque ao sítio Varzinha pelo bando de Lampião. Quando perdeu a vida, o sertanejo José de Esperidião seria o estupim para o mais espetacular combate dentre todas as refregas cangaceiro-volantes, o famoso combate da Serra Grande. Ali começava a consolidar-se a figura de Virgulindo Ferreira, como o grande estrategista da guerrilha nas caatingas e carrascais sertanejos. O bando, composto por cerca de 100 a 115 cangaceiros, subiu a serra e, prevendo a persiga de grande força volante em seu encalço, preparou o mortal emboscado a partir de sua localização privilegiada, que permitia uma visão completa do campo da batalha. Com quase 10 horas de fogo cerrado, com o combate iniciado depois das 8 da manhã e estendendo-se até o anoitecer, o que se viu foi a ampla vantagem numérica das forças volantes, que somava quase 300 homens. Ser pulverizada pela estratégia cangaceira, boa parte dela referente à extraordinária posição assumida pelo bando. As forças volantes, sob o comando de Gino Belarmino, e ainda contando com Arlindo Rocha, Manuel Neto e Euclides Flor, acabaram sendo submetidas a um revés histórico com quase 30 soldados entre mortos e feridos. Entre as vítimas morais, o destaque para o valoroso Arlindo Rocha, que teria comentado que os cangaceiros almoçariam bala e acabou recebendo balaço no rosto que lhe fraturou o maxilar inferior. E o bravo Nazareno Manuel Neto, que recebeu balaço nas duas pernas, além do episódio onde Euclides Flor recolocou ainda, em combate, as vísceras abdominais de Vicente Ferreira, ou Vicente Grande, baleado no estômago. Desastre total para as forças volantes, enquanto no bando cangaceiro nenhuma vítima registrada. O pleno êxito, no mais pungente de todos os combates do ciclo do cangaço, ainda teria um peculiar e ousado desdobramento, quando, no dia seguinte à Batalha da Serra Grande, Lampião da Fazenda Barreiros, estabeleceu o refém Pedro Paulo Magalhães Dias, como portador de um outro marcante e pitoresco episódio, da carta endereçada ao então governador de Pernambuco, Dr. Júlio de Melo, com a proposta de dividir o Estado em dois. Governo o sertão até as pontas dos trilhos em Rio Branco, Arco Verde, e vós me ceda aí até a pancada do mar no Recife. Nascia Lampião, o governador do sertão. Nascia Lampião Nascia Lampião Nascia Lampião Nascia Lampião Nascia Lampião Nascia Lampião Obrigado.